Estão falando por aí que essa nova professora é linha dura. Eu estou morrendo de medo dela. E você? Eu também estou morrendo de medo. Vocês são dois burros mesmos. Nunca aprendem nada. Eu tenho certeza que eu vou adorar ser professora nova. Todas as professoras me adorarem. E eu tenho certeza que eu vou passar de ele. Hoje aqui na escola vocês vão aprender. A aula de matemática e também o ABC. Soma rapidinho essa continha pra mim. Esse probleminha é pra você e as mim. Se eu tenho cinco carneiros e mais oito coelhos e mais cinco jumentos, quantos bichos são? Se eu tenho cinco carneiros e mais oito coelhos e mais cinco jumentos, quantos bichos são? Soma! Pra você eu vou passar Um teste para aquecer Só não vai tentar colar Que dou zero pra você Geraldinha dá a dica Não sei fazer equação No cantinho a colinha Vocês perderam a noção Se eu tenho cinco carneiros e mais oito coelhos e mais cinco jumentos, dezenove chão Então tu leva os carneiros e também os coelhos e todos os seus jumentos e o zero então Toma! Se tu tens cinco carneiros, e mais oito coelhos, e mais cinco jumentos, dezoito são. Se tu tens cinco carneiros, e mais oito coelhos, e mais cinco jumentos, dezoito são. Nosso Instagram é arroba canal caramelos. Um beijo.